Eu acho que pelo menos metade dos clientes que vem até a minha através do Instagram chegam dizendo que querem lotar a agenda. Esse é o sonho de quase todo profissional liberal e autônomo que eu conheço, de poder dizer algum dia que tá com a agenda lotada. É claro que mais tarde eles descobrem que o que eles queriam não é ter uma agenda lotada. Mas ok, isso é papo pra outro vídeo. Agora a gente vai falar sobre como os profissionais liberais conseguem lotar a agenda. Se você é um desses profissionais e pra te ajudar com isso, eu vou te devolver a seguinte pergunta. Quando você vai comprar alguma coisa, escolher um profissional pra te ajudar, o que que pesa pra você? Especialmente em se tratando de pessoas e não produtos, eu tenho quase que certeza que você pensou em conexão. De alguma forma você se conecta mais com aquele profissional do que com o outro. E onde você conheceu esses profissionais? Pode ter sido de várias formas, mas se foi pela rede social, não foi indicação de ninguém que você conhece, você tá levando em consideração essa conexão, essa empatia que você sente com aquela pessoa, mesmo sem conhecer. De alguma forma ela tá exercendo sobre você um atrativo pessoal, que é o que a gente chama de borogodon. Essa pessoa certamente tá sabendo fazer direitinho a marca dela no mercado e tá projetando uma imagem de um profissional cobiçado. Então vamos lá, se você não tem ainda uma rede de indicação muito forte, que é o que normalmente lota a agenda dos profissionais mais experientes, e você tá começando a sua carreira e você tá fazendo um trabalho de rede social, a primeira coisa que você tem que pensar é como se tornar mais desejável aos olhos da sua audiência. Se tratar mesmo como uma marca. Sabe aqueles produtos de marca que geram desejo? E a gente paga mais caro e muitas vezes nem justifica? Mas quando a gente gosta muito de uma marca, quando a gente se conecta com ela, é isso que a gente faz. A gente paga mais caro. Eu não tô aqui dizendo que basta você fazer um bom marketing pessoal, porque eu entendo que se você não for competente no que faz, não tiver credibilidade, aí que você não vai vender mesmo. Então eu estou partindo da premissa que você é competente no que faz, mas deve estar te faltando um bom trabalho de marca pra você ser um profissional mais requisitado. E tirando essa estratégia de indicação, que é uma forma clássica de você lotar uma agenda, eu não vejo outra coisa que eu possa te indicar aqui pra você ter a tão sonhada agenda lotada, que não seja você praticar o marketing digital com o Borogodô. Mas Carol, o que que é isso? Gente, o que que é Borogodô no dicionário? É um magnetismo pessoal. É você se tornar uma pessoa barra profissional mais interessante aos olhos do público, mais atraente. E você vai fazer isso praticando os quatro pilares que eu vou te ensinar agora. Pega papel e caneta que tá na hora de você conquistar a sua tão sonhada agenda lotada. Primeiro pilar pra construir uma marca pessoal forte na internet. É a sua imagem. Essa é clássica, né? Talvez você não esteja cuidando tão bem, de forma potencializada, da sua imagem pessoal. Isso ajuda muito as pessoas a prestarem atenção na gente. Porque se a gente quer que as pessoas consumam o nosso conteúdo, a gente vai ter que ser capaz primeiro de chamar a atenção delas. Sabe aquela frase de que a gente julga um livro pela capa? É a mais pura verdade e a gente tem que conviver com isso. E eu não tô falando aqui de nenhuma ditadura de imagem, de nenhum padrão de moda. Não é nada disso. É você potencializar a sua imagem pessoal e o estilo pessoal de uma forma totalmente coerente com quem você é. Ah, e quando eu falo de imagem, isso inclui também o seu design, a parte visual, o seu feed das suas redes sociais, a sua apresentação externa de forma geral. Agora vamos ao segundo pilar, que é o conteúdo. Alguém já deve ter te falado que pra você se posicionar hoje em dia, você tem que gerar um conteúdo relevante nas redes sociais. Não basta abrir uma conta nas redes sociais. Tem que gerar conteúdo de uma forma consistente. Mas falando de uma estratégia de marca pessoal, que é o tema que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, não basta ser qualquer conteúdo. O conteúdo não pode ser aquele conteúdo pasteurizado, copiado de um perfil pro outro, sem pensamento estratégico, sem linha editorial. Eu tô falando de um conteúdo original, produzido por você, que tem a sua cara, que tem o seu borogodon, e pensado de forma muito estratégica pra um determinado objetivo, que no seu caso, que tá me assistindo aqui, é lotar a sua agenda. O conteúdo não pode ser uma coisa aleatória. Pra cada objetivo, existe uma estratégia de conteúdo. Agora vamos ao terceiro pilar, que é o seu lifestyle, ou o seu estilo de vida. Quando eu falo de lifestyle, algumas pessoas pensam logo na palavra blogueirinha. É como se a gente estivesse falando que você tem que devassar a sua vida, e não é nada disso. Usar o lifestyle numa estratégia de marca pessoal, pra você projetar uma imagem no mercado, que conecta com as pessoas, é você fazer recortes, de forma muito inteligente, dos seus bastidores, de quem você é, quando você não está trabalhando, dos seus valores, dos seus hábitos, das coisas que você gosta de fazer. Porque isso tem um poder enorme de conexão. Isso também vai gerar identificação, daquele tipo de público que você quer atrair. É claro que você não pode mentir, e usar um lifestyle que você não tem. Mas você pode genuinamente, usar o seu lifestyle, pra criar um pouco mais de proximidade, e confiança das pessoas. Toda vez que você mostra o seu lado mãe, o seu lado dona de casa, o seu lado da mulher que malha, que corre atrás, que se cuida, você vai estar passando pra essas pessoas, algumas lições, algumas histórias, alguns valores, que tem o poder de te aproximar muito do seu público. Agora, o quarto e último pilar, mas não menos importante, que é o networking qualificado. Por que eu estou usando a palavra qualificado? Porque você tem que, literalmente, qualificar quais são as pessoas que você quer se aproximar, colaborar, fazer parcerias, e aparecer na sua rede social. Porque fatalmente vai existir uma transferência de imagem, de autoridade, de credibilidade, ou não. Dependendo dessas escolhas, de pessoas com quem você se associa, com quem você aparece na sua rede social, ou no evento social, você pode alavancar, ou prejudicar, a sua marca pessoal. Depende de que marca pessoal é essa. Então, até a escolha dessas pessoas, dessa rede de colaboração, tem que ser muito coerente. Agora, presta atenção nessa última dica, porque ela pode ser o que está fazendo a diferença para os profissionais que têm agenda lotada. Muita gente produz toneladas de conteúdo e tem zero resultado, porque provavelmente elas não estão trabalhando os quatro pilares. Para que você tenha resultado na projeção da sua marca no mercado, para que você seja uma profissional mais admirada pelos seus clientes, pelos seus pares, mais requisitada, e com a desejada agenda lotada, você vai precisar trabalhar os quatro pilares juntos, de forma muito orquestrada. Tá bom? E isso é o que eu chamo de praticar o marketing digital com o Borogodó. É um marketing muito autêntico, onde você coloca a sua personalidade para jogo, e ele te faz uma peça única no seu mercado. Porque ninguém vai ter exatamente a mesma combinação dos quatro pilares. Ou seja, o seu Borogodó é aquilo que te faz único. Agora eu quero saber se você está mesmo disposta a praticar os quatro pilares para construir uma marca pessoal muito poderosa no seu mercado. E para isso eu vou te fazer um convite. Segue o meu canal do YouTube e o meu perfil no Instagram, porque eu posto conteúdos todos os dias sobre marca pessoal, sobre Instagram, para te ajudar a ter o destaque profissional que você merece. É só aceitar o meu convite e a gente se vê por lá, nas redes.